Música Antes de concluir o liceu e na juventude, abraçou a causa do ensino a sua ilha natal, onde o esmério e o talento o tornaram um modelo de docente que ainda hoje é recordado com perspicácia pelos seus discípulos. Música Catedrático e doutorado em Entropologia pela Universidade Nova de Lisboa, destaca-se tanto como docente quanto como investigador em mérito, no campo das ciências sociais e humanas. O seu contributo, em prol da cultura património, levou-o ainda antes da Intendência Nacional a escrever dois artigos importantes, chamando a atenção para um aspecto bem simples, mas de longo alcance. Havendo um novo Estado e uma nova nação, saídos de um regime colonial, se impunha de imediato encontrar formas e abrir caminhos para a defesa e proteção do seu património. Redigiu uma série de artigos abordando as várias áreas do património cultural cabo-verdiano, alertando-se para a criação de estruturas capazes de dar voz às comunidades, proteger, defender e preservar todas as manifestações patrimoniais e culturais do país. Fazendo da cultura o instrumento da sua paixão e ocupação académica ou científica, em 2008 criou na Unicev o Mestrado em Património e Desenvolvimento, para preencher a falta de técnicos cabo-verdianos, na altura em que Cabo Verde tinha concorrido com a Cidade Velha, a Património da Humanidade, e dois anos depois, o Mestrado em Património, Turismo e Desenvolvimento. A sua produção escrita, a bem da cultura cabo-verdiana, nestes 40 anos da Independência Nacional, em que já publicou 25 livros e mais de uma centena e meia de artigos científicos, tornam-lhe uma figura incontornável, na investigação e na defesa da cultura e do património cultural cabo-verdiano. Exemplo a seguir, pelos jovens investigadores e pelas gerações futuras. Um bem-aja, João Lopes Filho. Prémio Investigação 2014. Legenda Adriana Zanotto Muito boa noite a todos. Eu tenho que confessar que foi para mim uma surpresa que não tive conhecimento de todo esse processo. Portanto, compreenderam perfeitamente que sinto cem palavras que consiga demonstrar toda a gratidão que me vai na alma por terem escolhido o meu modesto trabalho em prol de cabo-verde para merecer-me um tão alto galardão. Por isso, gostaria apenas de agradecer àqueles que decidiram inscrever o meu humilde nome na galeria deste evento para quem vai um bem-aja. Claro, claro que se me sinto honrado e até sem palavras por causa deste prémio pese agora sobre os meus ombros uma muito maior responsabilidade tentando continuar na senda do trabalho por cabo-verde para a sua gente e para a sua cultura. Se me permitem, eu gostaria de dedicar este prémio à saudosa memória do meu pai que desde criança me incentivou ao estudo da cultura cabo-verdiana que segui o exemplo e venho repartilhando através do ensino e da escrita. Portanto, um bem-aja a todos. Juntos somos Cabo Verde. Obrigado.